O Brasil vive uma situação muito grave, que é preciso muita responsabilidade, eu tenho usado essa palavra de forma insistente, mas com a postura que assistimos de próceres do governo, de parlamentares que ocuparam ainda na tarde de hoje, com provocações tolas, com avaliações equivocadas, o próprio Partido dos Trabalhadores na sua agência de notícias, enquanto o governo caminha de uma direção, o Partido trabalha em outra direção oposta, nada disso contribuirá para superarmos as dificuldades que o país vem enfrentando. O que vai ficar claro e que fique dito de forma enfática, para que de maneira eloquente a população brasileira saiba que o PSDB não vai apoiar qualquer medida de aumento de impostos, de crescimento da carga tributária, por várias razões. Pela falta de credibilidade do governo, por tudo o que foi visto durante o processo eleitoral, pela fragilidade das medidas de corte. Hoje, o jornal Diário de Pernambuco, eu não sei se eu consigo mostrar aqui na Câmara da TV Senado, mas o Diário de Pernambuco traz uma manchete simplesmente genial, porque uma imagem muitas vezes fala mais do que mil palavras. E é esta a manchete do jornal Diário de Pernambuco, com uma foto, não sei se a Câmara consegue focalizar, é essa foto, com o ministro Levi, com esse gesto de dois pelogales, de dois dedos muito próximos, dizendo o corte que o governo faz. E o ministro Nelson Barbosa, com duas mãos generosamente abertas, dizendo, esses são os cortes que você, cidadão brasileiro, terá que fazer. Foi essa capa do Diário de Pernambuco hoje que, com muita felicidade, criatividade e de maneira simples, reproduz bem aquilo que foi anunciado ontem. O governo faz um corte desse tamanhinho e exige da nação brasileira, de você trabalhador, um sacrifício desse tamanho. O PSDB estará aqui, junto com outros partidos da oposição, como os democratas, para lutar contra isso, em defesa da sociedade, em defesa do trabalhador, em defesa dos empresários, dos estudantes, que não aguentam mais pagar a conta da incompetência desse desgoverno.